Amigos da TVC Futuro, chegamos nas penalidades entre Cruzeirinho de Croata versus o Printiak O jogo acaba em 3x3 aqui E aí Gonzalez, vai ser decidido nas penalidades, quem vence Gonzalez? Pelo que eu vi nessa noite ensolarada, o Printiak, que o Zezão não pegou nada no jogo E aí Gonzalez, quem foi que acertou os placares aí no bolão da TVC Futuro Gonzalez? Flávio Alves O Flávio Alves acertou o placar de 3x3 Só ele Só o Flávio Alves que acertou Isso demonstra que quem acompanha a TVC Futuro entende muito de futsal, né Gonzalez? Exatamente, 800 palpites, só um acertou, parabéns Flávio Alves O gol bom que tá muito nervoso aí, Zezão vai pro gol Você vê ali o organizador vai pedir pra torcida não gritar, né Gonzalez? A serima da torcida calar, né Gonzalez? Calar que tá desconcentrando os jogadores, tanto a gente ficar todo em silêncio O Alves vai usar para o Bill E nas penalidades aí o time do Printiak vai iniciar Eu gosto da organização assim, Gonzalez, fica na frente Atrapa a filmagem É, Gonzalez Já tá autorizado o número 11, bateu, 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 é gol! O goleiro Zezão pula pro canto, a bola vai no meio, Gonzalez Pula pro canto, a bola vai no meio, uma noite infeliz do goleiro Zezão Agora fera, Cacá de número 2, olha só ali, Cacá já tá autorizado, olha a batida, é gol! Agora fera o Willian, segundo ele, Gonzalez, nunca errou um pênalti Primeiro Olha a batida, bateu, bateu pra fora! O Willian nunca errou um pênalti, porque ele nunca tinha batido e hoje ele bateu e errou, Gonzalez! Exatamente, ele não lembrou o manual como se faz E agora vamos ver aí se o garoto vai Agora fera o Luquinha de número 11 do time do Cruzeiro Contra o goleirão Thiago Você vê ali todo mundo na frente do Azeite Sem Futuro Agora fera o Luquinha, já tá autorizado, bateu! Defendeu o goleirão Thiago! O goleirão Thiago pula no ângulo e a bola vai e explode nele, Gonzalez! Que sorte do Thiago, vai pro lado e a bola sem querer pega nele E agora começa outro bate-boca ali Olha só o balãozinho, correu, bateu! Defendeu o goleiro Zezão! Zezão cresce pra cima do balãozinho, vai buscar a branquela, Gonzalez! O Zezão na noite feliz, pegou muito no jogo, pega o pênalti e agora tá nos pés do queixinho a classificação Feito as associadas de planta, bateu, olha o gol! Gol do Cruzeiro! O Cruzeiro tá na grande final contra o Black de América, Gonzalez! Mas que mão merecido, um péssimo rosa, uma péssima atuação, uma péssima classificação e o Cruzeiro se considera campeão a partir de hoje até nunca! É o jogaço que a TVC Futuro espera! É o jogo de briga entre jogador e torcida, jogador expulso! Jogador que é expulso e volta pra dentro da quadra querendo briga! E o lobão tá chorando ali, Gonzalez! O lobão chora emocionado, nunca tinha ganhado nada e não vai ganhar! TVC Futuro, onde o futuro é a morte! Até nunca! Tchau, tchau!